E aí eu descobri, descobri não, um amigo comentou, falou, você tá ligado que tem uma galera que revela com café? Oi? Aí eu falei... Tomando café enquanto revela. Deixou cair o café em cima e revelou uma foto? Aí eu descobri o cafenol, que o cafenol ele é um processo de revelação que ele é feito com café, vitamina C e barrilha de piscina. Então são coisas acessíveis, café solúvel. Nossa, eu não consegui imaginar isso. Café, aí vitamina C, suco de laranja, eu tô imaginando. O pessoal geralmente usa pastilha de vitamina C. Aquela pastilha é perversante? Sim, sim, a vitamina C. É, essas aí. E qual que era o terceiro ingrediente? Barrilha de piscina. Barrilha de... Aquela de piscina que vai dentro do... Eu acho que a barrilha, eu não lembro se a barrilha é um controlador de pH ou ele é um decantador de sujeira. Aquela, aquela... Sim, aquele que vai dentro daquela rosa que fica boiando na piscina. Aquilo eu acho que é cloro, geralmente, que é uma pastilha de cloro. Mas a barrilha é um que é um pó, que você joga na piscina. Eu acho que é pra decantar. Pra decantar o sujeira e você afirar. É um pó, é um pó, tá. É um pó branco. Então são coisas extremamente acessíveis. E aí eu falei, cara, não é possível. E aí eu fui atrás disso, claro. É uma pesquisa que quem desenvolveu, assim, o cafenol mesmo, foi uma universidade, eu não lembro de que estado dos Estados Unidos. Foi desenvolvida também por uma universidade da Rússia. Então foi desenvolvida, eu digo assim, chegaram numa fórmula e aí vai se desenvolvendo dessa forma, vai se melhorando a fórmula, como sempre foi. Estou trabalhando em cada lugar de um jeito diferente. Sim. Só que tem alguns históricos, assim, lendo sobre a literatura do laboratorismo fotográfico, que fala que isso já era usado em época de guerra, assim, da Segunda Guerra. Então tem histórico de gente fazendo revelador com café há muito tempo. E aí a ideia é que você misture essas três soluções, né, esses três produtos, que é café solúvel mesmo, que é o mais concentrado. Tem uma marca de preferências? Nescafé Extra Forte. Ah, é? É, viu? A galera fala, uso Nescafé Extra Forte. Era o que eu usava. Eu não experimentei outros. Mas se você quiser fazer com café coado, também vai rolar. Café Iguaçu? Dá, dá, dá. Tá belíssimo. Lembra que você vai usar, Nescafé você vai usar uma vez só. Então, assim, quanto mais barato, melhor. Qual que é o café que é o nosso patrocinador, pra gente pedir pra ele falar? A gente não tem. Ah, não tem. Então pode ser qualquer café, então. Ainda não pode falar qualquer café. Mas aí a gente mistura tudo isso, faz uma solução, e essa solução é o revelador de filme preto e branco, que é importante, não é filme colorido. E aí eu fiz a primeira vez com o Carl, que ele também nunca tinha ouvido falar de revelador de café. Ele deve ter achado o máximo. Ensinou, cara. É, mas ele falou, não, isso aí não deve dar certo. Vamos fazer um revelador normal, vamos... E aí eu falei, olha, é difícil de achar um revelador normal pra comprar. E aí a gente fez e deu certo. Deu super certo. E eu fiquei, sei lá, meus primeiros 50 rolos de filme preto e branco foram revelados com café e não. E deu, assim, digo, começou já meio dando certo? Não, começou dando certo. Começou dando certo? Começou, aí empolgou, então. Eu fiz junto com o Calc lá no estúdio dele, então ele me explicou como que era o processo, como você movimenta o tanque e tal. E já deu certo de primeira. Então eu fiquei muito feliz. Se achou, é revelador. Aí eu... A bola, né, cresceu. O negócio aqui. Aí eu falei, cara, é legal isso. É muito divertido, assim. Até hoje. Temos revelado dezenas de milhares de filmes e ainda puxa um filme de cliente, termina e vejo na luz. Porque é uma diversão muito grande aqui. Tchau, 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 tchau Abertura